E tamo começando mais um react-tilt e hoje a gente vai reagir aos face apps dos famosos eu vou tentar descobrir que famoso é por trás dessa linda donzela ou desse lindo rapaz porque agora a gente já não sabe quem é quem eu mesmo esses dias me apaixonei pelo meu brother tá ligado Vitinho se você tiver vendo esse vídeo aqui pô eu tô apaixonado por você mesmo irmão por causa da tua fotinho de face app aquela tua boquinha ficou mais carnudinha tá ligado e eu acho que quero chupar essa tua boquinha mano não sei como tu vai reagir a isso eu preferi falar aqui através do vídeo porque na hora você podia ter uma estranheza e assim de repente você vai ter mais tempo para digerir aí me manda um zap pô qualquer coisa vai lá vai lá tô com a minha produção aqui pessoal minha produção separou aqui então os apps os face apps eu vou tentar adivinhar quem é tem uns aí que tá difícil mano eu vi já de alguns famosos aí não sei não sei se vai colocar pode jogar na tela o primeiro menino Ney não é isso tá certo é ele mesmo é adulto Ney filho com brinquim com tudo ali arquinho e próximo famoso caraca mano esse ficou difícil já sei cai o Castro é ele mesmo cai o cara do cara da sobrancelinha do olhinho mas pô essa bochechinha tem nada a ver com ele não é possível deixa eu ver o original se bem que a bochechinha tem a ver sim ela tem a bochechinha mas o bigode bugou lá o bigode bugou a parada esse bigodinho dele é parecia uma sombra e parece que a bochecha ficou maior ah pô papai mamãe mamãe nele pifeta porque a sobrancelha não tem como não identificar essa essa sobrancelinha de capeta que ele tem tem a sobrancelinha maligna né e a Luan Santana bonitinho também olhinho um pouquinho extrábico do jeitinho dele inconfundível inconfundível esse aqui eu acho que vai ser um pouco difícil vamos ver deixa eu ver moleque esse tá difícil mas esse nariz não me é estranho mano caralho quem é esse narizinho mano olha o Fred do Desimpedidos deixa eu ver quem é aí não é aí não joga quem é cara caralho eu não ia ter como descobrir não eu não sei nem o nome desse ator viado eu não sei eu não sei o nome Malvino Salvador Malvino Salvador ator global ator global a Calan Hammond inconfundível esse olhinho dele porra ficou bonita não não ficou muito bonita ele é mais bonito homem mano é mais bonito homem deu certo com mulher não o moleque quem é essa pessoa e vale uma dica não vai moleque vale porque eu não faço a menor ideia é cantor é cantor cantor já sei Gustavo Lima é ele mesmo Gustavo Lima cara é que é muito difícil já cadê o olhinho ali um pouquinho cadê a foto original e a lá moleque cara mas não muito difícil até sobrancelha mudou pô o nariz mudou cara mas como é que eu adivinhei mano só pelo cantor acho que é o carro do olho sei lá tá aí uma gracinha o reinaldo janequino é ele mesmo reinaldo janequino toma filho acerto toda mulher você com certeza errou aí pode eu botar no comentário que você errou você é confundir essa carinha dele é de filha da próximo famoso esse esse próximo tá difícil não tá fácil não joga na joga na tela joga na tela aqui para mim não tem não tem isso faz certo toda só errei até agora malvindo salvador esse aí eu errei outro além do malvindo salvador não só ele esse aí mano e quem se olhar mano o moleque dificílimo é esse mano e joga uma dica aí e é ele ficou conhecido na quinta temporada do reality show ídolos não ajudou nada 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 quinta temporada do reality show ídolos no ídolos é aquele jurado do ídolos será mano moleque buguei nesse vai joga aí joga aí quem é fácil ideia ah tô ligado que esse moleque não ia acertar de jeito nenhum chá e suede chá e suede já teve print desse moleque galera falando que tá ele aparecido comigo caso da olheirota mas nessa foto aí ele não tá aparecido não nem um pouco e essa e ele ficou gatinho mané gatinha agora o próximo é polêmico é hype é hype assunto recente próximo é hype ou então joga por favor vai ser vai ser o atam bicho o moleque virou a maísa mané bonitinho Whindersson Nunes queria falar nada não mas aí ele tá tentando ser o nessa foto ele tá tentando ser o Vitão só jogando é iiii mano é verdade iiii bolêmico Whindersson calma mano o tempo é o melhor remédio vou até dar um beijinho pra você menina muito bom esse mano olha o Temer pô maravilhoso esse é uma tiazona tá ligado a galera perde a linha mano um beijo tia lula o lula mané virou a bruxa do 71 olha lá o lula de aparelhinho botaram aparelhinho nele os caralho lá Lázaro Ramos Lázaro Ramos é o Lázaro Ramos é ele mesmo pô maravilhoso ficou linda ficou linda esse aí é o aquele menino que fez o Narcos o Magne Moura Magne Moura Magne Moura Magne Moura mas esse aí não tem como errar mano ficou a cara dele mesmo só de cabelo grande a mesma coisa de cabelo grande caraca Rafael Portugal não 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 é não moleque não sei joga aí joga o original aqui ah mas eu não sei quem é esse maluco Nicolas Prat Nicolas Prat ele fez o que? é ator também mas eu tô muito ignorante ou é tranquilo eu não saber? não eu já vi a carinha dele na TV já mas ele é um moleque novo tá vindo aí com tudo não não esse aí ninguém vai acertar esse maluco é desconhecido ele fez malhação chegou aqui no ponto aí malhação filho não tem como ninguém tá vendo isso esse aí é o pô Celton Velo o olhinho dele mano igualzinho só o olhinho só reconhecer por causa do olhinho esse tá difícil também mas eu sou pica né next picture pô esse aí é o Kevin Kevin é ele mesmo Kevin mano pô cê acredita a sobrancelha entrega muito né mano não mudou quase nada o nariz ficou igual ainda tem a tatuagem aqui eu não me liguei por causa da tatuagem porque eu nunca reparei a tatuagem dele mas quem é fã vai saber próximo moleque agora me pegou esse aí engana esse aí engana ficou gata inclusive hein cara tá muito parecido com a minha amiga Renata Canossa da parafernália atriz da parafernália eu tô achando muito parecida mano e eu não sei não faço ideia que esse maluco joga joga na tela vou mandar ah mas eu não sei quem é ele também Rodrigo Simas também é global mas aí tá igualzinho a Renata Canossa entra a foto da Renata Canossa aí na tela aí não falei pra vocês não parece próximo next picture ah Luíso Sonzo entender que acabou a televisão acabou ah Suzane von Ristoff sacanagem Suzana Vieiro Suzano Vieiro next Femmos ah Fátima Fátima Bernardo Marcela Adnir pô não mudou merda nenhuma não mudou merda nenhuma mesma garinha então chegamos ao final desse react tilt você adorou e eu vou começar agora com a meta do rumo a um milhão se você mostrar pra duas pessoas que não conhece o canal a gente chega a um milhão rápido rapaziada faltam noventa pra ser mais específico 89 mil pessoas parece muito mas com a ajuda de vocês a gente vai fazer esse sonho se tornar realidade pô esse canal aqui traz pô entretenimento pra vocês galera ajuda aí pô eu fico eu fico assim cara tô ganhando inscrito e aí eu fico mais empolgado pra essa merda continuar então deixa o seu like compartilha mas não é ah o Diogo fala isso no automático compartilha tô falando a verdade compartilha custa aqui embaixo tem compartilha tu bota no teu twitter foda onde tu vai botar alguma rede social você vai conseguir colocar um videozinho merda desse e falar assim e ali reagindo aos negocinhos e aí você joga pra todo mundo aí porra e o like é importante pra relevância do vídeo e o comentário aqui embaixo também cara custa você comentar porra aquele tal famoso eu acertei agora sou eu agora jogou o meu jogou o meu e olha só tive a sineta a linguiceta voz de lolly MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER